Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e está começando mais uma edição do Agenda 21 nas eleições 2020. Uma iniciativa da UCP Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimap, com a Exalc USP e com a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo do projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais sob a coordenação da UCP Pira 21. O programa está dividido em três blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nesta conversa, eu gostaria de convidar o jornalista Caio Buquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, a gestora Lúcia Sanches, da UCP Pira 21, a professora Rosa Moraes, que é a secretária executiva da Agenda 21, junto à UCP Pira 21, e o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. A nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, é a candidata Carolina Angelelli, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. E eu queria, então, começar agradecendo a Carolina por aceitar o nosso convite e lhe franqueando a palavra para que você possa fazer, se apresentar e fazer suas considerações iniciais. A palavra é sua, Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada a todos pelo convite, por essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Conheço já o trabalho do Reinaldo, sou uma admiradora de tudo que ele vem desenvolvendo em Piracicaba, fiz Unimap, conheço de perto, tenho muitos amigos e profissionais queridos que também trabalham aqui na Exalc. Parabenizo por este trabalho que vocês estão desenvolvendo. A comunicação é muito importante para que a gente conheça os candidatos e esse cenário que nós estamos enfrentando. Nós estamos aqui com uma pandemia, um cenário de pandemia, que dificulta o nosso contato, a nossa aproximação com os eleitores. E nós estamos também vivendo um momento da nossa história que nós estamos sendo bombardeados por fake news. Então, eu acho muito importante também esse momento para trazer as informações essenciais para o eleitorado ter essa oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Eu sou Carolina Gelelli, sou militante do Partido Democrático Trabalhista, o partido, os militantes, os dirigentes, no cenário estadual, no cenário federal, me escolheram para encabeçar essa chapa aqui em Piracicaba. É um marco importante para nós na reconstrução desse partido. E nós temos uma história muito bonita, o nosso partido começa lá com Getúlio, passa por Jango, Brizola, Darcy, e agora essa renovação com o Ciro, que o Ciro nos traz. Eu acho muito importante esse cenário que nós estamos vivendo. Nós temos muitas mulheres também disputando as eleições. Piracicaba já está preparada para ter uma mulher comandando o executivo. Eu acho que esse cenário que nós estamos pós-pandemia requer um olhar mais humano, um olhar mais fraterno, mais solidário, que nós mulheres temos sobre todas as situações. E eu estou à disposição para responder todas as perguntas que vocês quiserem, e agradeço novamente por essa oportunidade. Muito obrigado, Carolina. Já passando pelo primeiro tema, que é meio ambiente, eu gostaria de convidar para a sua pergunta o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vinda à candidata Carolina Gellelli. Gostaria que a senhora nos planasse os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50% no município, e tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI. Reinaldo, no meu projeto municipal de desenvolvimento, nós estabelecemos um projeto. Nós demos esse nome porque projeto difere na nossa concepção, e nós fizemos diversos estudos diferenciando projeto de plano. Esse projeto nosso, ele estabelece metas a curto, médio e longo prazo. Um autor em específico, o Tiago, ele foi o profissional responsável por resolver o colapso no abastecimento de água no município vizinho ao nosso, no município de São Pedro. São Pedro, diferentemente de Piracicaba, já estava em situação de colapso. Nós enfrentamos uma grave crise de abastecimento de água. Esse profissional, ele dedicou para nós um estudo detalhado em mais de 200 páginas, e nós resumimos e colocamos no nosso projeto de governo os estudos que o Tiago fez. O pai do Tiago foi presidente do SEMAI, foi professor da EP, e então ele tem uma qualificação, ele tem muita propriedade para falar desse assunto. Inicialmente, a gente precisa pontuar que o SEMAI hoje possui alguns milhões em seu cofre, em seus cofres. Mais de 100, mais de 200, mais de 300. Esse dinheiro está dormindo nos cofres do SEMAI. Primeiro ponto, esse dinheiro já seria um start, um pontapé para a gente começar a encarar a situação de não deixarmos os nossos piracicabanos sem água em Piracicaba. A gente tem vários bairros em Piracicaba que estão enfrentando falta de água por dois, três dias por semana. Tá, então, o primeiro ponto, o SEMAI possui em seus cofres alguns milhões dormindo e repousando. O segundo ponto, parece muito arcaico dizer isso, é importante a gente completar, muitos bairros não possuem reservatórios, que são caixas de água. Então, a gente precisa também pensar nisso e melhorar os dutos. Os dutos são antigos, de quando a cidade ainda era pequena e não tinha tantos habitantes, do número de habitantes que nós temos agora. Então, os dutos também precisam ser melhorados. O investimento que nós precisamos fazer, nós temos o dinheiro para dar o start, nós precisamos rever o contrato de parceria público-privada que está submetido, que estabelece as águas do mirante, o controle do saneamento e o controle de fiscalização também, sobre as perdas de água e sobre a águas do mirante e fiscaliza as perdas de água e a águas do mirante também tem a incumbência de cobrar de quem deve. Só que essa relação, ela é desastrosa para o município. E eu vou explicar para vocês por que essa relação é desastrosa. Se cabe a águas do mirante fazer a fiscalização das perdas e cabe a águas do mirante receber dos munícipes que estão em débito, ela não está fazendo. Por quê? Essa relação é desastrosa porque o SEMAI paga integral. Mesmo havendo dívida, mesmo havendo perdas, o repasse do SEMAI, o SEMAI está sendo oneroso para o município, porque em vez de ele esperar a cobrança ser feita e receber de quem está devendo ou recalcular as perdas, o SEMAI paga 100%. Então, a gente precisa fazer uma revisão no contrato, medir a satisfação popular e fazer os investimentos necessários porque nós estamos vivendo um período que tudo que nós estamos usando, a estrutura que nós estamos usando, todas estão obsoletas e ultrapassadas. Por isso que nós estamos enfrentando essa crise de abastecimento de água e uma crise também do saneamento, porque muitas ocupações de Ibiracicaba, nós temos mais de 60 ocupações, não possuem tratamento de esgoto. Obrigado, candidata. Ainda falando sobre meio ambiente, eu convido o jornalista Caio Albuquerque. Obrigado, Fabiano. Candidata, um ano inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que você acredita que Ibiracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar esse impacto localmente? Caio, veja só. Os estudos que nós fizemos apontam que o índice de arborização da cidade de Ibiracicaba é inferior à capital do estado de São Paulo, à cidade de São Paulo. Então, nós temos hoje um cenário que nós temos menos árvores do que a cidade de São Paulo. Vamos começar por esse ponto. Outro fator que contribui muito para essa sensação térmica também da nossa cidade, durante muito tempo, eles estão sucateando o transporte coletivo, fazendo, impulsionando com que os piracicabanos utilizem mais seu carro próprio, transportes particulares. Esses ônibus que aqui estão hoje são extremamente poluentes, são extremamente desagradáveis, não oferecem nenhum conforto, são barulhentos e estressantes. O que acontece? O usuário deixa de usar o transporte coletivo, porque ele é ultrapassado, porque ele é poluente, e começa a usar o seu carro próprio. Isso também precisa ser revisto, a gente precisa tirar mais carros das vias. Então, precisamos ter um plano de arborização, precisamos tirar mais carros das vias e medir os índices de poluição das maiores indústrias de Ibiracicaba, cobrando delas também um pacto para diminuição com metas. Acredito que eu respondi a sua pergunta, se estiver faltando algum detalhe, você pode me chamar, Caio. Muito obrigado, candidata. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno independentemente da quantidade de votos é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com a candidata Carolina Angelelli do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. E a próxima pergunta é sobre planejamento. Eu convido a professora Rosa Moraes. Carolina, uma das preocupações da Agenda 21 é em relação aos loteamentos irregulares que crescem dia a dia no nosso município invadindo a área rural e também áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber o que você pretende fazer para solucionar ou minimizar esse problema dentro do município. Rosa, vamos lá. Os estudos que nós fizemos apontam que há mais de 200 condomínios de luxo em Piracicaba que não estão pagando o seu IPTU e o seu ITBI. Isso gera milhões de déficit do que o município pode e deixa de arrecadar. Ok, primeiro ponto. então a gente precisa dia 2 de janeiro estabelecer um pacto para receber desses condomínios de luxo esses impostos que são devidos ao município. Pretendo com essa arrecadação estabelecer um sistema talvez uma das alternativas seria vender esses títulos de dívida a um banco e impulsionar moradias ocupando os vazios urbanos de Piracicaba. Isso por quê? A gente tem eu ouso dizer eu não quero acusar e colocar nomes mas entre os profissionais que eu consultei eu ouso dizer que muitas moradias foram sendo empurradas fora da nossa área urbana empurrando também estabelecendo um novo perímetro urbano para a cidade adentrando a zona rural Piracicaba hoje possui muitas áreas muitos terrenos muitos imóveis na área central que estão desocupados então a gente precisa rever essa relação de empurrar as famílias longe do perímetro urbano ou longe de onde a prefeitura consegue ter a cobertura porque nós temos muito a cidade está se expandindo e o município não está conseguindo crescer o braço o braço do município não está conseguindo atingir então a gente tem loteamentos bairros onde não passa ônibus loteamentos e bairros onde não tem escola próxima loteamentos e bairros onde não tem unidades de saúde próximas mas para a gente levar esses prédios esses anexos municipais vai custar muito caro para o município então a gente pretende ter esse olhar de deixar e ocupar os vazios urbanos executando essas dívidas para fazer uma política de compensação uma política cruzada talvez a alternativa diante da crise financeira que nós vamos enfrentar e estamos enfrentando seja essa executar essas dívidas e fazer um planejamento para não deixar a cidade crescer onde o braço do serviço público não está conseguindo alcançar muito obrigado candidata agora falando sobre mobilidade eu convido Lúcia Sanches candidata a violência no trânsito decorrente do aumento da falta de veículos é uma realidade que é aplicada quais são os pontos para mudar a situação entre as cabas Lúcia a gente conversou com agentes de trânsito e profissionais diversos sobre mobilidade o primeiro ponto vamos começar da seguinte forma eu pretendo fazer quatro subprefeituras norte sul leste oeste subprefeituras isso vai diminuir a necessidade do cidadão piracicabano precisar se deslocar do seu bairro para procurar serviços na sede da prefeitura aqui perto da rua do porto ele vai se deslocar menos isso vai diminuir trânsito o estresse a poluição vai gerar um impacto na economia desse cidadão piracicabano a gente pretende descentralizar os serviços Carol isso vai custar alguma coisa podemos pensar na possibilidade inclusive Lúcia de colocarmos essas unidades da prefeitura nos centros digitais ou em unidades que já existem o SEMAE ok isso vai a gente já pretende dessa maneira olhar para a diminuição do nosso tráfego aqui em Piracicaba se a gente pensa hoje que cidades com menos população do que Piracicaba já possuem corredores inteligentes semáforos inteligentes se a gente pensa hoje que a nossa Secretaria de Trânsito não tem um engenheiro de tráfego que estude a diferenciação das vias via coletora via arterial via de trânsito rápido se a gente pensar que em vez de termos um estudo detalhado para melhorar a mobilidade urbana optamos por uma política punitiva de colocar tudo a mesma velocidade e colocar radar não essa não é a política que nós precisamos enfrentar a gente precisa ter corredor inteligente a gente precisa investir em ciclovia em corredores de ciclovia a gente precisa ter semáforos inteligentes a gente precisa ter um engenheiro de tráfego que faça um estudo para diferenciar as vias a gente vai descentralizar o serviço do município com os quatro subprefeituras inclusive nessas subprefeituras colocaremos também unidades do SAMU porque hoje o SAMU está na área central oito das oito viaturas estão na área central por que não colocarmos duas em cada em cada região por exemplo para facilitar o acesso para facilitar o atendimento então esses são esses são os pontos deficientes que nós apontamos inicialmente precisamos de um engenheiro de tráfego que faça os estudos e diferencie as vias precisamos que o transporte coletivo seja mais eficaz mais inteligente tenha semáforos inteligentes corredores de ônibus e privilegiarem em determinados pontos da cidade as ciclovias também existem pontos que privilegiam o uso de ciclovias que são menos íngremes existem pontos que são mais íngremes então a gente precisava estudar tudo isso fazer um estudo coisa que atualmente soube que há um planejamento foi contratado um grande estudo para a nossa mobilidade em Piracicaba mas não foi posto em prática ainda então quando a gente pensa em mobilidade a gente pensa em cidade inteligente que o cidadão piracicabano precisa se deslocar menos tendo acesso ao que precisa dentro do seu bairro para também diminuir inclusive a poluição o estresse sonoro entre outras coisas muito obrigado candidata nós vamos para o nosso segundo intervalo mas já voltamos não saia daí em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe quais são as funções de um vereador? vereador faz parte do poder legislativo da cidade é um representante da sociedade é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público a eleição para vereador é proporcional isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos cocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas por exemplo se na votação para vereador forem confirmados nove mil votos válidos e existem nove vagas o quociente eleitoral é igual a mil para saber o quociente partidário é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral nessa mesma eleição imaginária por exemplo se um partido recebeu dois mil votos vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido estamos de volta com a agenda 21 nas eleições 2020 hoje conversando com a candidata Carolina Angelelli do partido democrático trabalhista o PDT e a próxima pergunta é sobre segurança pública eu convido o jornalista Caio Albuquerque candidata embora a responsabilidade pelo policiamento e a investigação de crimes seja do governo estadual a sociedade entende que a prefeitura pode ter uma maior participação para melhorar a segurança reduzir impactos dos crimes decorrentes por exemplo do tráfico de drogas da violência contra a mulher e contra as crianças também aqueles relacionados ao patrimônio na sua opinião como é que o governo municipal pode colaborar nesse sentido Caio nossa proposta para segurança pública é a seguinte com relação a guarda civil a gente pretende instituir bases comunitárias bases da guarda civil nos bairros para melhorar o diálogo humanizar também trazer para o cidadão piracicabano esse contato mais próximo com a guarda civil pretendemos instituir uma secretaria de segurança pública essa secretaria de segurança pública ela vai servir como uma matriz um setor de inteligência que vai dialogar com todas as forças policiais de Piracicaba vai dialogar com a guarda civil o secretário de segurança pública vai dialogar com a polícia militar vai dialogar com a polícia rodoviária vai dialogar com a polícia federal ele vai ele vai ter informações estratégicas ele vai estabelecer algumas campanhas algumas políticas pretendemos colocar câmeras de segurança em alguns outros pontos complementares da cidade mas também na entrada e saída do município e pretendemos também realizar munir a guarda civil com tablets para que para que o guarda civil informe diretamente pequenas ocorrências pequenas incidências num grande num grande serviço de inteligência vou dar um exemplo o guarda civil está passando por uma rua ele diz aqui tem um poste queimado está sem luz então provavelmente numa rua muito escura a incidência de algum crime é maior do que numa rua mais clara ele já avisa ok isso já cai direto num sistema de integração com os serviços urbanos da prefeitura então esse grande serviço de inteligência ele já existe em alguns municípios do estado de São Paulo se chama sistema Orion é um grande é um grande sistema todas as secretarias fazem parte alimentando de acordo com a sua com a sua pauta exemplo chega uma mulher na unidade de saúde para fazer um tratamento dentário com um dente quebrado o dentista eu já eu tenho eu fiz estudos eu estudei sobre isso o dentista que está atendendo a mulher ele vai saber diferenciar se foi um acidente ou se há algo de estranho que possa ter sido que essa mulher possa ter sofrido uma violência então a unidade de saúde já vai inserir no sistema a mulher tal idade tal que mora em tal lugar está com o dente quebrado provavelmente vítima de violência então nós vamos mapear os atendimentos para poder ter números e fazer um grande levantamento para entender quantas mulheres são vítimas de violência e não se posicionam quanto de luz queimada pode gerar um crime então assim a gente precisa ter todo esse setor mapeado num grande sistema de inteligência de Piracicaba acho que eu respondi sua pergunta muito obrigado candidata agora para falar sobre geração de emprego e renda eu convido novamente meu colega o jornalista Reinaldo Diniz candidata a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade do nosso município lembrando que essa empregabilidade foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia gostaríamos de saber quais são suas ações para qualificar capacitar os profissionais dentro das expectativas de empregos locais Reinaldo a gente tem hoje uma secretaria de emprego e renda e uma das atribuições que eles estão fazendo é reconhecer quais as empresas que nós temos no município e dar formação dar qualificação profissional para os profissionais que quiserem trabalhar nessas empresas então a gente precisa entender pós pandemia qual a demanda que nós temos e aprimorar esse serviço que já existe esse é um ponto porém a gente precisa ao entrar na prefeitura fazer um estudo detalhado e vou precisar das universidades para isso para entender quais são os índices que Piracicaba pode ainda despontar quais os índices de desenvolvimento econômico que Piracicaba pode investir eu vou dar um exemplo estive recentemente conversando com o pessoal do Sebrae com o pessoal do SESI com o pessoal do SENAI e inúmeras parcerias entre o município e o sistema S podem ser desenvolvidas para melhorar a qualificação eles têm um programa que chama Mil Mulheres que qualifica mulheres vítimas de violência para serem inseridas no mercado profissional existem vários programas já reconhecidos em outras cidades um inclusive posto em prática pelo Fernando Haddad quando foi prefeito da cidade de São Paulo que se chamava de braços abertos ele tirava usuários de crack numa parceria que ele teve com o SENAI qualificava esses profissionais e reconduzia ao mercado de trabalho então essa ainda é uma outra possibilidade que a gente pode fazer em parceria também com o sistema S olhando por outro lado Reinaldo quando a gente fala de qualificação profissional eu vou lhe dizer que nós estudamos um banco que contraria tudo que a gente tem hoje do mercado financeiro tradicional brasileiro hoje no mercado financeiro tradicional brasileiro cinco bancos mandam na economia do Brasil e sentam juntos para jantar almoçar e estabelecer qual política econômica predatória eles vão nos submeter contrariando tudo isso existe um banco que nasceu no estado do Ceará é legal vocês pesquisarem se chama Banco Palmas esse banco instituído lá ele foi instrumentalizado pelo governador Cid Gomes que fez um aporte e virou um banco do estado do Ceará ele possui uma moeda própria que circula em pequenos em pequenos bairros em pequenos núcleos e fomenta a economia o município empresta dinheiro para profissionais para empreendedores para cooperativas e esse dinheiro quando devolvido ao município é impossibilitado de ser cobrado juros já existem mais de 150 cidades do Brasil esse banco e é uma realidade que nós temos hoje para fomentar a economia então podemos por exemplo atuar em parceria com SESI SENAI SESC induzir as mulheres levar as mulheres a ter uma capacitação profissional e não abandoná-las elas podem ter o aporte de um banco do município numa experiência bem sucedida em várias cidades do Brasil em mais de 150 cidades então esta também é uma outra alternativa para que a gente não pare o ciclo a gente qualifica mas a gente também pode fomentar a geração do seu próprio negócio seja cooperativa seja negócio próprio bacana vocês darem uma pesquisada se vocês quiserem conhecer a fundo eu posso passar o contato do fundador de diretor e administrador desse banco que se chama Banco Palmas candidata muito obrigado nós agradecemos por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições de 2020 e lhe damos a palavra mais uma vez mais um minuto para suas considerações finais para que possa se dirigir ao público que nos assiste fazendo as suas últimas considerações ao eleitor piracicabano que está acompanhando esse trabalho realizado por profissionais da Unimep por profissionais da Exalc jornalistas consagrados em Piracicaba dia 12 dia 15 ele está muito próximo da gente faltam 12 dias para a gente mudar o destino de Piracicaba para os próximos quatro anos precisamos pensar e relembrar do nosso sofrimento com a água precisamos relembrar do nosso sofrimento com o transporte coletivo precisamos lembrar que chegou um momento de novos ares de novos ventos serem trazidos para Piracicaba eu sei como fazer eu elaborei um projeto municipal de desenvolvimento um olhar detalhado com mais de 200 páginas eu estou acompanhada dos melhores profissionais de Piracicaba e do Brasil que prestaram a gentileza de contribuir com esse projeto ele está disponibilizado na íntegra para todos os eleitores de Piracicaba e do Brasil que quiserem receber basta acessar as nossas redes sociais e mandar um oi para a gente no WhatsApp nós desenvolvemos graças aos recursos da tecnologia um mecanismo fácil de busca você coloca a palavra do seu interesse e você localiza o seu objeto de procura dentro do nosso projeto eu acho que é isso eu quero agradecer a oportunidade a todos e quero lembrar que os próximos quatro anos podem ser decisivos a gente pode amanhecer dia 2 de janeiro com uma mudança ou podemos amanhecer dia 2 de janeiro na mesma situação depende de cada um de nós nós agradecemos mais uma vez a candidata Carolina Angeleri do Partido Democrático Trabalhista o PDT por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições de 2020 agradeço também aos meus colegas de bancada que tomaram parte comigo durante todas as edições desse projeto e agradecemos de forma muito especial a você que nos acompanhou durante toda a série de entrevistas do Agenda 21 nas eleições lembrando que a sua participação é parte fundamental da democracia então assista tome ciência das propostas de cada candidato de cada candidata faça sua escolha e participe a democracia é uma construção coletiva nós agradecemos mais uma vez a sua parceria e nos vemos na próxima oportunidade um grande abraço e até lá tchau bom dia boa tarde boa noite para você que está me assistindo hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras tudo começa com um simples transmissor uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas parece até o espalhamento de um vírus e na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus eu estou falando das fake news em um processo eleitoral essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia acaba com a reputação de pessoas idôneas esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos então vamos combinar o seguinte tudo o que você receber verifique confira a fonte consulte as agências de checagem quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime se for fake news não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe o que um prefeito faz? o prefeito é o chefe do executivo municipal isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde educação habitação além disso o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade a eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república votação majoritária em municípios com mais de 200 mil eleitores a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno nas demais cidades quem vencer o primeiro turno independentemente da quantidade de votos é o eleito o candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular o eleito Obrigado.